Na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, milhares de voluntários do governo federal ajudaram o país a sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo. Nas 12 cidades-sede, eles atuaram nos aeroportos, pontos de mobilidade urbana, áreas de fluxo, eventos de exibição pública, em torno dos estádios e centros abertos de mídia. A atuação é interessante, conhecer outras culturas, outras pessoas, é bem bacana. Quando você vê uma pessoa que se sente feliz em ser ajudada por uma pessoa que ela não conhece, que de certa forma vai ajudar bastante. A gente trabalha mais com orientação, onde pegar um ônibus, para se dirigir até o estádio, qual o melhor local, se quiser ir a pé também, por onde ele pode ir. Atuando como voluntária também está sendo muito importante para a gente, porque também, além de ajudar as pessoas que precisam também do nosso apoio, das nossas informações, e também é importante para mim, para o meu curso, para a minha formação, então está sendo muito bom. A atuação aqui está sendo muito proveitosa, né? Eles estão com carência com o pessoal que fala outro idioma e tudo mais, e assim, os voluntários estão bem preparados para ajudar o público estrangeiro e brasileiro. Eu estou ajudando muitos jornalistas, americanos, orientando eles mesmos aqui dentro do centro de mídia. Eu quero agradecer aos voluntários que trabalharam nessa Copa do Mundo, eles nos ajudaram desde as pequenas coisas aos grandes problemas, e sem eles o trabalho seria muito mais difícil. Saber que nós fazemos parte da festa, não só fazer parte como torcedor, mas como alguém que trabalha e ajuda a fazer essa festa acontecer a nível mundial. É muito bom poder servir, sem esperar nada em troca. O sorriso no rosto deles é a melhor resposta que a gente tem. Eu levo de experiência que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ser mais receptivo com as coisas, que a gente tem que saber entender e se fazer entender, que é o principal. O que eu vou levar de gratidão é o muito obrigado que eu recebi de muitas pessoas, e um sorriso de agradecimento por a gente estar direcionando de uma forma correta. Novas línguas, novos amigos, novos caminhos. É uma alegria muito grande de estar trabalhando como voluntário.